Só com muita ousadia se pode adotar um slogan como esse, porque todos vocês sabem que isso não é uma coisa fácil e que nem ela pode fazer sozinha com todo o poder do Estado, que é preciso que a gente mobilize a sociedade para cobrar, apoiar, colaborar para que isso se faça verdade. Nós temos que participar desse processo e como é que nós vamos participar desse processo? Primeiro, com apoio político nosso, porque isso é no Brasil inteiro. Imagina que tem lá Piauí, Maranhão, Pará, Amazônia, Estados que nós não vamos ter mãos para chegar lá. Mas temos coração e mente para chegar lá, para dar o nosso apoio ao projeto que está sendo feito e que já começa a receber críticas das forças conservadoras, que tem esse erro, que tem aquele outro erro ao invés de verificar a ousadia e a beleza do projeto que é apresentado. Então, nós podemos, politicamente, mentalmente, socialmente, apoiar o projeto governamental. Agora, nós temos que usar as nossas mãos para a nossa localidade fazer com que isso seja verdade. Nós temos que ir aqui na nossa localidade. É como aqui que estão as pontas dos dedos que vão tocar aqui. Quem cuida do seu quintal, cuida do planeta. Esse é o nosso quintal. Nós temos que cuidar do nosso quintal. E o que será cuidar do nosso quintal? Será nós estarmos, primeiro, conhecendo mesmo. Daí a importância da presença no seminário. A presença no seminário é um passo de conhecimento importante para nós. Sabemos exatamente o que existe dentro do nosso quintal de coisas que não estão bem. Segundo, acompanhar de perto, sugerir, propor e interferir, participar, cobrar e exigir. Nós temos que estar dentro disso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos ter a coisa maravilhosa de chegar no fim deste mandato da presidente Dilma e ver um país sem a extrema pobreza. Isso é possível, mas é preciso que também haja a ousadia nossa. Não basta apenas a ousadia da presidência. Juscelino Kubitschek fez algo que parecia impossível. E que foi apontado como uma loucura na época quando ele disse que ia transferir a capital federal do Rio de Janeiro para a Brasília dentro do seu mandato de três anos. Obrigado. Obrigado.